A gente vai, a partir de agora, tratar daquela denúncia exclusiva aqui do Jornalismo da Band, da Rádio Bandeirantes e do Jornal da Band, que o repórter Lucas Josino trouxe sobre segurança privada, que está sendo vendida por agentes da Guarda Civil Metropolitana no centro de São Paulo. A gente sabe muito bem, né, Joel, que a segurança na região central, principalmente nos bairros no entorno da Cracolândia, são um problema gigantesco. E aí, alguns agentes da Guarda Civil Metropolitana, criminosamente falando, viram nisso uma oportunidade para oferecer um serviço que é a função dos caras, é a função deles cuidar daqueles comerciantes, cuidar daquela região, mas estavam extorquindo as pessoas em troca de segurança privada. Né, Josino? Boa tarde para você. Milícia, né, Josino? A mesma coisa que há lá no Rio de Janeiro, já há muito tempo, algo enraizado mesmo no Rio de Janeiro, o que impede qualquer cidadão, qualquer empresário de tocar o negócio sem que haja esse tipo de comparecimento aí com a grana mesmo. E aqui já está acontecendo isso, a gente sabia que já estava havendo isso. Agora, mais cedo ou mais tarde, isso seria exposto como foi. Boa tarde, Josino. Tudo bem, Joel? Boa tarde para você, para a Ana, para todos os nossos ouvintes. Pois é, a nossa apresentadora aqui da Band, Thaís Dias, que é carioca e foi repórter por muito tempo, falou que as milícias no Rio de Janeiro começaram assim, pagando uma taxa de segurança para tirar os traficantes da área, e aí foi tomando conta, tomando conta, começaram a cobrar outras coisas, e até que fizeram o papel, inclusive, até de vender drogas em alguns pontos do Rio de Janeiro. E aqui na cidade de São Paulo, essa taxa de segurança já começou por meio desses guardas civis metropolitanos que foram já afastados pela Prefeitura de São Paulo. Sete, liderados pelo Elison de Assis, que é ainda da tropa de elite da GCM, da IOP, a Inspetoria de Operações Especiais, está na corporação há mais de 20 anos. O prefeito Ricardo Nunes, durante uma agenda hoje na Zona Sul de São Paulo, falou sobre esse assunto, sobre essa reportagem que a gente mostrou durante todo o dia aqui na Rádio Bandeirantes e também nos outros canais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E ele mostrou o lado da Prefeitura em relação a essa denúncia. Vou deixar aqui o meu depoimento do trabalho importante da Bande, o trabalho de investigação que trouxe à luz essa questão. A gente já vinha fazendo uma investigação sigilosa sobre algumas denúncias com relação a esse tema. A gente tem muita gratidão à GCM. E quando você tem alguns deles que fazem uma atitude dessa e que acaba colocando toda uma corporação numa situação de dúvida, eu fico muito triste. Mas eu queria dizer o seguinte, não percam a confiança na Guarda Sul Metropolitana. Não será essas sete pessoas que estão em investigação, não sei se todos eles estão envolvidos, um com certeza absoluta, porque ontem ele mandou uma mensagem no grupo reconhecendo a voz dele naquele áudio que a Bande colocou. Eu havia pedido para que hoje o Instituto de Criminalistas fizesse a análise da voz, mas ele reconheceu que a voz é dele, portanto um deles com certeza absoluta. A gente precisa colocar isso para a população. A GCM tem um compromisso, uma importância muito grande na nossa cidade. Nós temos uma corporação dedicada, vocacionada e empenhada em cuidar das pessoas e cuidar da cidade. Esses que eventualmente fizeram esses atos, eles vão ser punidos rigorosamente, exemplarmente. Inclusive, esse rigor e esse exemplar na punição vai ser em homenagem a todos os outros 5.850 guardas civis metropolitanos que saem todo dia com a sua farda azul para defender a população de São Paulo. Eu estou muito magoado com essas pessoas e que nós teremos uma resposta à altura para dizer que não serão alguns deles que farão com que a imagem positiva da GCM seja abalada pela população. E não é para menos que ele está magoado e todos nós como sociedade estamos magoados. Agora, profissional ruim tem em toda profissão. Tem na polícia, tem na guarda, tem no jornalismo, tem na medicina. Só que quando você fala de segurança, o negócio fica pior. Porque esse serviço, ele já é um serviço que a gente paga. Imagina o coitado do comerciante do centro de São Paulo que já enfrenta inúmeras dificuldades. A gente precisa contar para vocês quais são as dificuldades que os empresários do centro enfrentam? Lógico que não. Vocês estão cansados de saber. Nós falamos disso todo dia. Aí o cara já está quebrado e ainda tem que pagar uma taxa como essa. Porque se não pagar, você sabe, ele está ferrado. Ele pode ser perseguido, pode ter orientação até mesmo para que bandido aja naquele local. Para que ele venha um alvo. Porque a partir do momento que o cidadão passa a atuar à margem da lei, vale tudo. Até mesmo o contato com o bandidão que está lá na outra ponta mesmo. A ponto de falar o seguinte, ô bandidão, aquela área ali, você não mexe não. Aquela área é minha. Agora a outra você está liberado. Você pode ir ali, fazer o que você quiser. Você pode roubar, você pode arregaçar. Agora não mexe na minha área. Tem esse tipo de acordo. Nós sabemos que há esse tipo de acordo. Então é muito triste saber que isso também está acontecendo aqui em São Paulo. E além disso, nós já temos informações, o Josino sabe muito bem, de que no centro de São Paulo, em especial, já há policiais corruptos locando espaços. Isso aí está na mão do crime organizado, diretamente aí do PCC. Uma parte e outra parte está nas mãos de policiais que agem desse jeito aí. Não vendendo segurança, mas vendendo espaço. E automaticamente segurança, Ana.